Oi amiga, tudo bem? Então gente, mais um vlog pro canal aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês eu fazendo comida, cozinhando. Hoje é domingo e hoje a gente quer comer uma coisa mais simples e leve, nada demais, sabe? Então eu resolvi fazer um estrogonofe de frango. Simples, tá? Porque eu não faço igual a maioria das pessoas fazem, faço simples. Então eu vou fazer um estrogonofe hoje porque é mais simples e mais rápido. E olha, eu tirei aqui do congelador, tá vendo? Tá até suadinho. Eu coloquei, piquei tudo certinho aqui o frango que eu mostrei pra vocês no vlog, né? E olha, tá congelado. Então foi muito bom fazer isso porque super me adiantou, já vou pegar, colocar na panela de pressão, deixar ele cozinhar um pouco, fazer um temperinho já, pra poder já fazer o estrogonofe. Então assim, valeu a pena eu fazer isso aquele dia porque, né? Já me adiantou bastante. Ai, vou ter que cozinhar nessa grande porque a outra tá ocupada. Porque eu gosto mais de usar a menorzinha, né? Pra mim é mais prático. Mas ela tá com um fosso que eu cozinhar, feijão, acho. E eu vou cozinhar nessa aqui mesmo. É simples, só coloco água aqui, ó. Saiu! Uhul! Tá bom de água porque ele vai cozinhar, vai juntar mais água e tudo mais. E eu vou colocar também sal, uns temperinhos, uma folhinha de louro, né? Porque vai dar mais sabor, vai me ajudar no sabor. Quando eu for fazer o tempero, vai tá mais fácil. Ó, tem esse aqui que é a folha de louro. Na verdade, esse aqui é do Michael e trouxe da casa dele e esqueceu de levar. Tá? Então eu vou usar. Pronto. Um pouquinho de sal, né? Também pra pegar um saborzinho já. Um salzinho. Tá bom sem verinho, gente, básico. Que terá gosto. Então toda vez que vocês treinarem bastante em gostei nos vídeos, eu vou repetir o vídeo. Tipo assim, de outro dia, eu faço outro vídeo de novo. Não esqueça de deixar seu gostei aqui nesse vídeo, porque se tiver muito gostei, eu gravo outro almoço de novo. Deixa eu pegar pressão. Enquanto isso, eu vou adiantar o arroz, né? Porque já fica mais fácil pra mim, né? E eu acho que não vou fazer salada não. Vai ser só a batata palha, o estrogonofe e o arrozinho. Uai! Gente, isso aqui é vídeo de pedeiro? Pega no peso. O Marco disse que ia vir aqui hoje, né? Vamos ver se ele vai vir. Se ele vir, ele vai ter sorte. Porque ele vai comer esse sabor nosso. Ai, gente, eu tô comendo isso aí. Peraí. Uh, bloqueio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigas, olha só. Enquanto tá cozinhando o peito de frango e o arroz ali, eu vou fritando a cebola pra adiantar o processo aqui do estrogonofe, né? Vou fritar. Eu não sei se vai ficar nessa panela ou vai ficar na panela de pressão ainda. Vamos ver. Tá bom? Mas eu já vou fritando aqui já pra poder adiantar. Eu não sei se vai ficar na panela. Eu vou fritando o alho e a cebola, tá? Tá bem douradinho, acho que já tá bom. Vou desligar um pouquinho pra poder dar tempo de eu tirar a água do frango, né? Eu prefiro fazer assim porque eu acho que o frango fica mais molinho, gente. Na hora de comer. E quando fica frito, fica um pouquinho duro. Então eu prefiro cozinhar um pouco, sabe? Mas aí vai de cada uma, né? Tem gente que não faz assim nada. E vou agora tirar a água do frango. Ah, e também eu já abri aqui uma caixinha de creme de leite. Abri esse molho aqui. A ervilha, o milho. Só que eu vou lavar ainda que eu sempre lavo. E eu não abri ainda esse aqui porque eu não sei se vai precisar de duas. Vamos ver. Se precisar, eu abro. Gente, ficou assim, olha. Bem cozidinho. Já coloquei os temperos, né? Já misturei com o alho e com a cebola. Só que eu vou ter que tirar daqui dessa panela porque não vai caber. Vou colocar na panela de pressão, né? Porque aqui vai ficar apertado. Vai o milho, a ervilha e tudo mais. Tá cozidinho, gente. Olha, por isso que eu gosto de fazer assim. Então, amiga, olha. Tô aqui fazendo ainda. Tá muito bom, sério. Mundo gostou do sabor. E tá uma baguncinha aqui básica, né? Em cima da pia que não tem jeito mesmo. E eu pensei... Gente, vamos ver. E é isso, gente. Vocês estão vendo já pra me ensar? Espero que sim. Já vou colocar a latinha de milho, né? Pra poder... Desmeta, né? Tá muito bom. Só não chegar a milho não. Mas um pouquinho de sal. Você tá sem sal, já provei. Gente, não pode faltar o quê? O coentro, né? Porque, gente, eu amo coentro. Eu amo coentro em tudo. É muito bom. Vou pegar ali no cojurador. Tá acabando já, mas um pouco. Vou confessar pra vocês que eu cozinhei um pouquinho a mais do peito de frango. E tá um pouquinho desfiando. Não tem problema, não. Pra mim não tem problema, porque... De qualquer forma, vai misturar o creme de leite. Vou pegar o molho, vou comer tudo junto. Então, não tem problema. Mas tô feliz, porque eu não usei nem sazão, nem caldo de galinha. E tá super saboroso. Tô muito feliz. Sério mesmo, porque, gente, é difícil. Ficou assim, olha, gente, que delícia esse estrogonofe. Eu quis colocar duas caixinhas mesmo, porque eu achei que ficou com mais caldinho, sabe? Mas, amiga, tá uma delícia. Sério mesmo. Vou deixar na panela mesmo, não vou tirar daqui, não. Tá? Agora vou montar o meu prato. E é isso. O prato de vocês também vou montar, né, gente? Vou pegar agora a batata palha aqui, gente, e... Ó, foi essa aqui mesmo. Big Tush. Ela é de silicone, e eu acho que eu mostrei pra vocês em alguns vlogs aqui do canal. Olha. Ela tá lavadinha, eu vou colocar aqui dentro, porque ela vê também. Aí se sobrar, não vai ficar mole a batata. Olha o que eu fiz pra vocês, esse prato super especial. Coloquei bastante, gente, porque eu falei, não, tem muita gente que assiste, então vai ter que dar pra todo mundo, né, amiga? Então, sinta-se à vontade, pode provar. Olha, vou pegar pra vocês. O arrozinho ficou assim, quase soltinho. Ficou tanto, né? Achei que tinha ficado mais. Prova, amor. Tá bom? Agora isso também. Pra você, gente. Tô muito sério mesmo, só mais. Prova. Ótimo, né? Gente, agora eu vou provar, olha só, esse aqui é meu prato. Coloquei um pouquinho de cara, né? E olha, gente, nossa, pelo jeito tá muito bom, mas se não tiver bom, eu vou falar a verdade pra vocês, tá bom? Então é isso. Claro que agora eu vou orar, né? Porque sempre é importante a gente orar antes de a gente almoçar, né? Comer alguma coisa, né? Pedir que o senhor possa consagrar o alimento e agradecer pelo alimento também. E orar pra todo mundo que passa fome e que precisa de alimento. Então, fica a dica pra vocês, tá bom? Vou orar. Pronto, amém. Já orei. Agora sim, vou provar. E vou contar pra vocês, tá bom? Tá aprovado, então. Agora eu vou segurar aqui lá. Gente, tá muito gostoso mesmo. Queria que vocês pudessem comer também, né? Via internet. Meu marido agora vai provar. E eu vou almoçar, depois eu vou lavar essa bagunça, ele passa a bagunça aqui e vou descansar um pouquinho, porque hoje é domingo. Domingo é um dia muito preguiçoso. Eu gosto de fazer só almoço e não fazer mais nada. Tipo, lavar a louça e pronto, entendeu? Então é isso. Agora eu vou almoçar e vou descansar, porque de noite tem culto também, que nós vamos pra igreja. E vocês vão pra igreja hoje também? Se sim, coloca aqui nos comentários, tá bom? Quero ver vocês verem pra igreja também, pessoal. Muito bom buscar Deus, né? Então é isso, minhas lindas. Ó, se vocês gostaram, deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Me siga, gente. Lá no meu Instagram, arroba Dani Lima Blog. Todas as minhas amigas seguindo. E não esqueçam do nosso desafio de chegar aos 100 mil inscritos esse ano. Então, por favor, gente, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo com as amigas de vocês. Mas é sério, não é brincadeira. Não só escuta, sabe? Tipo, assiste e vai lá compartilhar, amiga. Você, minha amiga, você, tipo, precisa da ajuda de vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, um beijo pra vocês cada vez. Tchau.